Confia de um Beleza Buana Figa uma confia de um Beleza Buana Figa uma confia de um Beleza Buana Figa uma confia de um Beleza Buana Bogo Figa uma confia de um Beleza Para ofacy asifam Wanda unabeza Wanda uama abanda Mungu o amigo Foque asifam Baba unabeza Wanda uama banda Mungu o amigo Wanda voque asifam Wanda unabeza Unaweza 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bole pole, tucheza tu bole pole. Unaweza, unaweza. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Dê-lhe a glória. Dê-lhe a glória. Ele é valido para ser glorificado. Ele é valido para ser magnífico. Ele é valido para ser exultado. Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Como é o Elthy Dance Church, você está aqui. Elthy Dance Church. Como é o Elthy Dance Church, você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Amém. Vamos pegar Jesus uma cofimazuri. Cabisa. Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém.